Olá, quinto ano! Tudo bem? Hoje vamos tratar de um conteúdo que os alunos gostam muito. É uma atividade pouco praticada dentro da educação física, porque é mais esporte, 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 mas os alunos também gostam muito, que é a ginástica. E a gente vai falar mais específico sobre a ginástica geral, que é um tipo de ginástica que democratizou a ginástica. O que é isso? O que seria isso? Fez com que todos pudessem participar, fazer aqueles movimentos acrobáticos, de competição. Então, trouxe a ginástica para o público de uma forma mais fácil, ok? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui de um tipo de ginástica que é bastante conhecido, praticado nas academias, às vezes até pelos pais de vocês, e trabalha principalmente o lado afetivo, emocional, o lado coletivo, as atividades de ginástica. Dá para ser feito em grupo, em grupos de até 10 pessoas, ok? Então, vamos partir para o aquecimento. Você vai fazer esse movimento de rotação dos ombros, para frente, agora para trás. Você vai dar uma balançada no seu corpo, coluna, acordar a sua coluna. Você vai fazer esse movimento de ginástica. Você vai fazer esse movimento de ginástica com o pescoço. Você vai escutar, algumas vezes, um estralado, suas articulações. Você vai fazer esse movimento de ginástica com o seu pulso. Você vai fazer esse movimento de ginástica com o seu quadril. Com a sua perna, você vai fazer isso. Ó, movimento. Com a sua perna, você vai fazer um movimento de agachamento. Três, apenas. O vídeo precisa ser curto. Você vai fazer o educativo para o polichinelo. Para quem não sabe, não tem coordenação motora. E agora? Cinco. Agora vamos para a execução de um tipo de ginástica que é bastante conhecido, que nem eu falei para vocês, que é aeróbica. Ok? Você pode ter o uso da música, nesse tipo de atividade. Então, vamos lá. Ó, balança o seu corpo. Sempre contando. Dez. Você pode jogar a hora lá em cima. Você pode trazer o seu joelho. Você pode fazer, ó. Você pode jogar a hora lá em cima. Você pode jogar a hora em cima. Você pode estar usando Um tabu de vassoura Você pode estar fazendo um exercício para melhorar o seu condicionamento físico Que é uma das funções desse tipo de ginástica Tem como você usar garraças PET com água Então as possibilidades são muito grandes É uma atividade não muito praticada na escola Nossa função é trazer ela Demonstrar, mostrar para o aluno Que é possível fazer Ok? Em casa Não esqueçam de aquecer, preparar o corpo Dividem o exercício em repetições Pode ser 3, 5 repetições dos exercícios que eu mostrei aqui Ok? Então, essa é a nossa mensagem Fique em paz E execute os exercícios Fique em paz Fique em paz Fique em paz Fique em paz